TV A Crítica transmite os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial neste sábado. Neste sábado, dia 3 de fevereiro, a partir das 17h30 da tarde, horário de Manaus, logo após o Magazine, a TV A Crítica transmite os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial sob o comando dos jornalistas Amaral Augusto e Naandra Morim, na cabine de transmissão e os repórteres Luiz Rodrigues, o Bispo, e Maiara Rocha, na cabine da Central da Folia, ambos montados no sambódromo, vão mostrar tudo para você não perder nada do carnaval amazonense. E neste ano tem novidade, a TV A Crítica montou pela primeira vez uma superprodução diretamente do sambódromo de Manaus. Mas, Alan, quais vão ser as escolas de samba que vão desfilar na avenida? Olha só, a Grande Família, Andanças de Ciganos, Mocidade Independente de Aparecida, Dragões do Império, Unidos da Alvorada, Reino Unido da Liberdade, Vila da Barra e Vitória Regia, vão aí sambar na avenida. Alan, mas onde eu vou poder acompanhar a transmissão do carnaval da TV A Crítica? Olha só, você vai poder acompanhar toda a magia e alegria do carnaval amazonense pela TV A Crítica Dia de Manaus e na A Crítica FM. Então, tá aí, você vai poder acompanhar de qualquer lugar o carnaval A Crítica 2024, desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Então, tá aí, parabéns a toda a TV A Crítica, todo o pessoal lá está empenhado para trazer o melhor da transmissão, do melhor do carnaval lá do Amazonas, tá certo? Então, tá aí as informações, é daqui do Fala Mais Online, você pode ler e ver aqui nas redes sociais, arroba falamaisonline.